O crime foi nessa casa na comunidade de Rio 14, interior de Francisco Beltrão. No local ficaram as marcas do desentendimento entre pai e filho. Essa cadeira foi quebrada e pedaços de madeira estavam espalhados no pátio da casa. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu ainda na noite da quarta-feira, mas o agressor, que é filho da vítima e tem problemas psicológicos, só comunicou à família na manhã da quinta-feira. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o filho chorando ao lado do corpo, falando frases desconectas e contando como tudo aconteceu. Durante todo o tempo que ele permaneceu aqui, ele chorou muito e lamentou o ocorrido. Familiares abalados não quiseram gravar entrevistas, mas contaram que pai e filho nunca brigaram e também não faziam uso de bebidas alcoólicas. O filho foi encaminhado pela polícia militar à unidade de pronto atendimento municipal, pois estava bastante emocionado. Já o corpo de Valdir Malage, 75 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil e criminalística estiveram no local e fizeram os levantamentos que vão ajudar a esclarecer o crime. Após atendimento médico, o filho da vítima foi encaminhado à delegacia de Francisco Beltrão.